Olá, amigos da TV Sudoeste. Olá, amigos do Vida Mais Leve. Estamos juntos em mais um sábado. Que bom ter a sua companhia e que bom ter você aqui com a gente, onde a gente leva as informações, dicas, falando de saúde, bem-estar, qualidade de vida, moda. E hoje o assunto é bem interessante porque o verão chegou, dias mais quentes, o corpo um pouco mais à mostra e que tal a gente conversar hoje com a maçoterapeuta e esteticista Neu Pereira, que vai falar pra gente sobre os tratamentos estéticos da atualidade relacionados ao nosso corpo e também a pele do rosto. É isso mesmo, a nossa entrevistada de hoje é a Neu. Tudo bem, Neu? Tudo bem, um prazer estar aqui com você, Bibiane. Vamos falar então sobre os cuidados que as mulheres devem ter com o corpo, em que o corpo fica um pouco mais à mostra devido ao calor, né, Neu? Isso, verdade. E pra gente começar, amigo telespectador, a minha amiga especialmente, vamos falar da pele do rosto, Neu? Vamos. Que tratamentos na atualidade hoje nós temos mais relacionados, então, à estética facial e especialmente o BB Glow na atualidade? Conta pra gente o que seria esse BB Glow e os tratamentos na atualidade, então. O BB Glow, ele é uma técnica coreana, né, veio da Coreia do Sul e veio pra renovar nossa pele de uma forma não agressiva, né, que é com microagulhamentos, com agulhas de nanotitânio e os produtos são naturais, né, tipo vegano, que não agride a pele e dá bons resultados. Tira olheiras, bolsas e a manchas e as linhas de expressões com as sessões, com algumas sessões, não uma só, né, um tratamento, na verdade. No mínimo 10 sessões? No mínimo. Neu, e quais os procedimentos, vamos dizer assim, que são necessários para os cuidados da pele, tanto a limpeza tradicional de pele, existem outros também que devem ser feitos periodicamente, né? Existem, sim. Por exemplo, existem hidratações profundas que você pode estar fazendo uma pele igual a sua, que não tem muitos problemas, nenhum, né, que a sua pele é maravilhosa, é a hidratação e assim, desobstruir os poros, tá limpando sempre pra oxigenar, pra manter a sua pele bonita e jovem. Essa limpeza de pele deve ser feita a cada quanto tempo? Olha, uma vez por mês, cada 15 dias, depende do seu uso de maquiagem, como você usa maquiagem. Aí, como você tem bastante uso de maquiagem, o ideal seria uma vez por semana fazer essa limpeza, é uma higienização facial, na verdade, pra você. E aí depois, o tratamento da hidratação? Da hidratação, com certeza. Neu, e agora também falando sobre os tratamentos para o corpo. Como a gente falou do verão, né, todo mundo se preocupa, aquela correria toda pra perder aquelas medidas, as gordurinhas a mais. E claro, né, você tem métodos interessantes e que fazem a diferença, dão resultado meio que imediato, né, Neu? Com certeza, tenho sim. A talassoterapia é um dos tratamentos que eu aplico. Que a talassoterapia nada mais é do que a terapia do mar. São feitos os tratamentos com todos os produtos com derivados do mar, que são lama vulcânica, creme de ostras e por aí vai. E assim, bandagens, né, com os produtos. E a massagem em si, bem direcionada à modelação do corpo, porque o seu corpo tem que ficar bem alinhado pro verão, né? As silhuetas tem que ficar bem contornadas. Então, esse é o tratamento. A talassoterapia é maravilhosa. Algumas sessões você já vê o resultado. Então, a talassoterapia une, então, vamos dizer, os produtos mais veganos, mais naturais, do mar, vamos dizer assim, a matéria-prima. E aí, a massagem faz toda a diferença também na aplicação da técnica. É, eu uso três técnicas pra fazer a massagem, não uso uma só, que tem a modelagem, a drenomodeladora e mais a turbinada, né? Que é pra deixar o seu corpo em forma, as suas silhuetas bem alinhadas. E como funciona, Neu? Cada caso é um caso, cada paciente, cada cliente é de uma forma que deve ser feito, você que vê na cliente o que ela precisa naquele momento? Sim, eu tenho que fazer uma avaliação, né? Cada cliente é um resultado mais rápido, às vezes mais demorado. Algumas com três sessões você já vê um resultado maravilhoso. E tem outras que é um pouquinho mais, né? Mas, de qualquer forma, ela dá um bom resultado. A celulite é sómida. Olha a preocupação das mulheres, hein? A celulite, aquela danada, então, com a talassoterapia. Quais os produtos que são usados, então, pra gente relembrar, Neu? É os produtos da Ocre, que só eles têm essa linha da talassoterapia. Então... Esse tratamento é um tratamento que também demanda muito estudo? Bastante, bastante. Essa talassoterapia, ela vem da Grécia Antiga. Não é um tratamento novo, já é milenar isso daí, sabe? E que o brasileiro agora tá estudando bastante, pesquisando, e chegaram até essa talassoterapia. Que é um tratamento que dá muito resultado, sem muito custo. Neu, e a questão dos valores, né? Que todo mundo se preocupa também, todo mundo quer ficar em forma, quer ficar bem, né? Com aquelas show gordurinhas e celulites, especialmente agora no verão. Mas e os valores? Os valores são acessíveis? São possíveis? Quantas sessões, geralmente, as pessoas devem fazer? Olha, os valores são bem acessíveis, porque é em torno de 200, 250 sessões. E assim, é uma hora de tratamento, né? E é em torno de 12 sessões, 10 sessões. Aí eu tenho que avaliar a cliente, né? A necessidade de cada uma. A necessidade de cada uma, né? Às vezes não é necessário 12, 10, 8, né? Então é de acordo com avaliação. Tá certo. E aí, telespectador, telespectadora? Tiraram as dúvidas sobre estética facial e também corporal, aquelas massagens? E além de tudo, tem as massagens relaxantes também, que a Neu vai falar até numa outra oportunidade pra gente. Além dos cuidados agora, especialmente no verão. Então, coloque em prática, que tal procurar, né? Vale a pena. Neu, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Vida Mais Leve. Obrigada a você, Bibiane, de ter me convidado pra vir ao seu programa, me ajudando a divulgar o meu trabalho. Obrigada mesmo. Obrigada a todos que estiveram conosco. E lembrando sempre que se você tem alguma sugestão para o nosso quadro, é só enviar o seu e-mail para vidamaisleve.com.br E não esqueça, viva a Vida Mais Leve sempre! Até o próximo sábado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho